Hoje vamos falar desse mineral super importante, o ferro. O que é que pode acontecer com você se você deixar de ingerir o ferro aí através da alimentação ou suplementação? Ou o que é que pode acontecer com você também se você exagerar na dose do ferro? Muito cuidado, o ferro é importantíssimo para as nossas funções vitais. É por isso que eu sigo o que minha avó fala, porque assim, quem com ferro fere, com ferro será ferida. Por isso que eu tomo o maior cuidado com o ferro. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando do mineral ferro. Então se você quer saber também a importância do ferro do nosso organismo, fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mineral, o ferro. Então já fortalece deixando o joinha e o like no vídeo, se inscrevendo no canal, gente, ativando o sininho de notificação porque não te custa nada e você me ajuda sim a crescer esse trabalho. Vamos para o vídeo? Gente, o ferro é um importante mineral responsável pela nossa energia, responsável pela oxigenação das células, oxigenação dos tecidos, da musculatura. O ferro é importantíssimo no processo de metabólise do nosso organismo, gerando energia para a gente. O ferro, gente, é um importante mineral que está presente no sangue, sobretudo na hemoglobina, que é um pigmento respiratório que está presente nas hemácias e é responsável pela oxigenação das nossas células, dos nossos tecidos. O ferro também é importante pela síntese de DNA e pelo metabolismo energético. E aí de cara você já pode ver que se você não consumiu ferro, você fica meio que sem energia, né gente? Então já pegando o link, quais os sintomas? Se você tiver uma baixa de ferro aí no teu sangue, o que é que pode acontecer com você? Quais os sintomas? Quais os sinais que você tem? Gente, o cansaço extremo, o desânimo, você sente fadiga facilmente, você se sente sonolento por qualquer coisinha que você está bocejando, você tem um déficit na cognição, que é a capacidade de aprender, você tem um déficit na capacidade de absorver as coisas e na atenção também, você fica facilmente desatento. Você pode ter também inchaço nas articulações. Pode ocorrer queda de cabelos ou os teus cabelos ficarem com os fios quebradiços. A sua pele fica um tanto quanto pálida e na porção interna das pálpebras aqui, essa porçãozinha aqui interna, fica meio que sem vida, sem cor. E a falta do ferro, gente, pode causar a tão conhecida anemia e também a anorexia, a queda na sua temperatura corporal, a irritabilidade e para adolescentes o problema no crescimento. Então vejam como é importante o ferro, gente. Vejam o que causa aí na galera se vocês não ingerirem ferro através da alimentação ou através da suplementação. E o que pode acontecer se você ingerir demais? Gente, existe uma coisa chamada o efeito rebote, o efeito contrário aí. Então se você exagerar na dose do ferro, esses sinais, esses sintomas aí de cansaço, enjoo, sem disposição, sono, também pode acontecer se você exagerar na dose. Então tudo na vida está no equilíbrio. Os alimentos campeões em ferro são carne vermelha e feijão. A carne vermelha tem de 2 a 4 miligramas de ferro em 100 gramas de carne. Não vai achando que se você comer 100 gramas de carne, você está comendo 100 gramas de ferro não, gente. O ferro existe na carne, mas a carne não é só ferro, entendeu? Então em 100 gramas de carne tem de 2 a 4 miligramas de ferro. E no feijão, em 100 gramas, existem mais ou menos aí 4 a 5 miligramas de ferro. Se você comer 100 gramas de feijão, você não vai estar comendo 100 gramas de ferro. Você tem ferro no feijão, mas o feijão também tem vitaminas, minerais, tem carboidratos. Então contém apenas 4 a 5 miligramas de ferro. O ferro também está presente em peixes, na beterraba, na gema do ovo, nos cereais e nos legumes. Como eu falei, o campeão aí, o legume campeão é o feijão. Também está presente nas oleaginosas, castanha do Pará, castanha do de caju, nas amêndoas. Também está presente em quantidades razoáveis nas frutas secas. E qual a quantidade de ferro tomar? Para homens e mulheres, 10 miligramas. Para mulheres que já passaram na menopausa até os seus 50 anos aí, 15 miligramas. E para mulheres gestantes, grávidas, 30 miligramas. Então veja gente, que você pode adquirir o ferro na tua alimentação. Então a suplementação se faz eficaz, se faz necessária, quando você não faz uso de algum alimento rico em ferro. Por exemplo, eu tenho muito facilmente isso comigo. Eu não como carne vermelha. Então eu faço a suplementação de ferro, 16 miligramas ao dia, manipulado. E quando eu como feijão aí na minha dieta, no meu cardápio. Aí eu como aí pelo menos uns 200 gramas de feijão para atingir aí uma quantidade de 200 a 300 para atingir uma quantidade razoável de ferro. E não faço a suplementação. Ou seja, suplemente quando você não faz uso dos alimentos necessários. Aí vem a necessidade de suplementação. E muito cuidado. Se você for suplementar, não tome com leite. Se você tomar o leite, espere uma hora para tomar, para suplementar com ferro. Porque a molécula de ferro, ela tem uma competição com a molécula de cálcio presente no leite. Eu espero ter sido claro. E me contem aí nos comentários. Você faz suplementação com ferro? Ou você come o ferro, o mineral ferro, através da tua alimentação? Você se sente cansado, fadigado, sonolento muito facilmente? Isso pode ser falta de ferro. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Não deixa de fortalecer. Como eu te pedi, deixando o like e o joinha no vídeo. Também se inscrevendo no canal é muito importante, gente. E se você ficou até o final aqui no vídeo, faz o seguinte. Escreve aí para mim ferro, a palavra ferro. E em outro comentário, tira a tua dúvida se você quiser. Isso é uma brincadeira que eu faço. Aliás, eu peguei isso aí da minha amiga Giovana Guido. Vou mandar um beijo para ela. Valeu, Gil. Que ela joga isso aí nos finais dos vídeos, no final dos vídeos, para saber se a galera está assistindo até o final. Então escreve aí em um comentário aí a palavra ferro. E em outro comentário, a tua dúvida. Eu quero saber. Um grande abraço e tchau! Tchau!